Nesse vídeo eu quero te mostrar como você pode usar o leilão do Facebook Ads a seu favor e fazer que você consiga vender cada vez mais no Facebook, tá? Existem alguns truques que você consegue utilizar e com isso você consegue ali tranquilamente passar na frente da concorrência. Então só isso que eu vou te mostrar aqui, geralmente tudo não encontra na internet, é bem difícil mesmo, tu só encontra em conteúdos fechados e eu vou te passar aqui totalmente de graça. E só isso eu tenho certeza que já merece teu like, merece também tua inscrição, que eu sempre trago conteúdos que sempre estão no YouTube de te ajudar. Também se você quiser ali aprender as melhores estratégias do marketing digital utilizando o Facebook Ads como meio, eu vou deixar no primeiro link da descrição, nos comentários, meu curso que eu especializo em tráfego pago, que eu te mostro todo o passo a passo de como você pode fazer pra você ganhar muito dinheiro dentro do Facebook Ads, tá bom? Não sei se você sabe, mas o leilão do Facebook Ads, ele é uma forma de metrificar quem pode e também quem vai aparecer pra determinados tipos de pessoas, tá? O Facebook ele funciona nesse tipo de leilão como se fosse exatamente um leilão mesmo de quem paga mais leva, porém nem sempre é assim. E é isso que as pessoas não se atentam, porque o Facebook ele quer trazer a melhor experiência para os clientes. Então não adianta nada você ali colocar um exemplo, uma verba de mil reais por mês achando que você vai vender demais, porém você não consegue ali enxergar os fatores necessários pra você vencer os melhores leilões, porque você pode sim forçar que ele te mostre pra muitas pessoas, mas não necessariamente essas pessoas serão as melhores pessoas. Então existe uma diferença ali entre aparecer pra todo mundo e aparecer apenas para os melhores. Quando você entende isso, fica muito mais fácil de você ali vender cada vez mais com lucro, porque não adianta nada, eu vejo muita gente ali mostrando valores de faturamento alto, só que vai ver o lucro dela é sempre baixo. Eu gosto sempre de vender muito com lucro alto. E pra você conseguir ter um lucro alto, você precisa entender como funciona toda a dinâmica do negócio como um todo. Você precisa trabalhar como profissional. E com você estar aqui, eu tenho certeza que você tem essa mentalidade e vai ser um profissional e vai conseguir vender bastante. É como eu mostro aqui em todos os meus vídeos aqui no canal, também dentro dos meus treinamentos, enfim, eu sempre quero que você venda mais e também lucre cada vez mais. E o sistema do leilão, do Facebook, ele funciona de duas formas. Ele funciona através do sistema de valor e também do sistema de qualidade. Essas duas palavras é bem importante que você entenda, bem importante mesmo. Só isso aqui, galera, só de você entender isso aqui, você vai estar na frente de muita gente. Isso eu tenho certeza absoluta. E qual que é a diferença de uma pra outra? Na questão do valor, como eu mencionei no último exemplo, vamos dizer que eu tenho dois tipos de anunciante. O anunciante A, ele está anunciando R$50 por dia. Já o anunciante B, vou até colocar aqui, A, e o anunciante B, ele está anunciando R$500 por dia. Os dois estão anunciando para o mesmo público. Quem você acha que vai aparecer mais para os anúncios? É muito fácil todo mundo responder que é a opção B, quem está colocando R$500 por dia. Isso é verdade, você vai estar aparecendo para mais pessoas. Porém, não necessariamente são as melhores pessoas. Por quê? Você está ganhando o leilão apenas do valor e não o leilão da qualidade. Esse leilão aqui é o melhor leilão possível. Porque aqui é onde estão os melhores clientes. Claro que também existem clientes bons aqui no leilão de valor. Porém, quando você consegue extrair o melhor de cada um, tanto do valor quanto da qualidade, você tem aqui vendas infinitas. Porque você está pegando o melhor de cada mundo, tanto na questão do valor quanto na questão da quantidade. Aqui, para a gente entender melhor, vamos dizer que eu tenho um anúncio. Esse anúncio é um anúncio que eu estou entregando para milhares de pessoas, porém, as pessoas não estão convertendo, não estão gerando ali um tipo de engajamento necessário para que o Facebook entenda que ele é um criativo bom. Então, o Facebook vai fazer? Ele vai, sim, continuar mostrando para as pessoas que ele vai tentar fazer de tudo para torrar a sua verba. Mas ele não vai mostrar para as melhores pessoas porque não é um anúncio que está trazendo uma experiência positiva para os clientes. Porque, assim, o foco principal do Facebook sempre são as pessoas e não os anunciantes. Então, se você sabe que o foco é as pessoas e ele quer que elas tenham uma experiência positiva, você precisa fazer de tudo para criar bons anúncios. E esses bons anúncios vão refletir em uma melhor qualidade e você também, tendo uma verba adequada, você vai estar ali colocando o melhor dos mundos e, com isso, você vai ter ali as vendas infinitas que eu falei. A gente vai colocar isso na prática para você entender, mas é importante que você tenha isso muito bem claro na sua mente, que você precisa, sim, ter bons anúncios, mas você também tem que ter um equilíbrio na questão do valor. Tem uma estratégia que eu vou te mostrar aqui ainda nesse vídeo, como você pode ali equilibrar com baixo orçamento. Eu vou te mostrar também o porquê eu gosto de, para quem está começando, utilizar dessa forma que você consegue ali usar o leilão ao seu favor e, com isso, você consegue vender cada vez mais no Facebook Ads. E a primeira coisa para a gente fazer bons anúncios é a gente fazer anúncios direcionados. E o que seriam esses anúncios direcionados? Seriam anúncios que falam diretamente para o meu público-alvo. Com isso, eu consigo ter uma probabilidade maior de eu ter pessoas qualificadas comprando o meu produto e também engajando no meu criativo. Eu vou dar um exemplo aqui de um criativo e também um público ali ideal para você entender, mas pode ser para qualquer um, mas para ficar mais fácil ali o seu entendimento. Vamos entrar aqui dentro do Facebook Ads. Eu vou criar uma campanha aqui, criar uma campanha de vendas. E aqui eu quero considerar um público de conversão, porque assim, existe... Vou pegar aqui, vamos pegar esse pixel aqui e vamos pegar um público de compra, de conversão de compra, porque cada evento de conversão é um tipo de leilão diferente. Então, o Facebook, ele tem a inteligência suficiente para entender para qual aquela pessoa está designada. Lembra que eu falei que ele sempre vai utilizar aqui na experiência dos clientes, também nos leilões voltados para a qualidade e do valor? Então, mesma coisa aqui. Então, se eu vou colocar... Eu quero que ele mostre para mim pessoas com probabilidade de comprar, ele vai tentar encontrar esse equilíbrio dentro do teu criativo para fazer você ganhar mais leilões, independente do valor que você está investindo. Claro, se você tiver um bom anúncio, você vai conseguir ali vender mais. Então, aqui eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e vou colocar um direcionamento de adestramento de cachorro aqui, adestramento de cães. Esse aqui, ele é um interesse direto. Então, eu sei que as pessoas que estão dentro dessa caixinha do Facebook Ads, elas, em algum momento, dentro da jornada de navegação que ela teve, ela demonstrou algum interesse sobre adestramento de cães. Então, o Facebook ali, através do Pixel, através do Cookie, através de algoritmo, através de várias coisas, ele conseguiu identificar isso e ela colocou aquela pessoa naquela caixinha do adestramento de cachorro. Então, você sabe que você mostrando um anúncio direcionado para essa pessoa, ela tem uma chance maior de converter. E qual tipo de anúncio direcionado eu posso apresentar para ela? Um exemplo é esse anúncio aqui. Eu peguei na biblioteca de anúncio, eu dei uma olhada aqui, eu vi esse anúncio muito bom, eu vou rodar ele aqui para você ver. Esse anúncio aqui, ele está mostrando exatamente uma pessoa adestrando um cachorro. Então, você pode ver que ele é um anúncio direcionado. Por quê? Ele é um anúncio em vídeo, mostrando ali o cachorro que tem alguma dificuldade na questão do adestramento e a pessoa ali mostrando como pode fazer para adestrar aquele cachorro. Então, ele está pegando um público que tem essa dor específica. Além disso, outra coisa também que está fazendo os criativos serem considerados com mais vantagens ali dentro do Facebook, é a questão de vídeo. Ele está entregando cada vez mais criativos em vídeo. Então, você vai alinhar duas coisas. Você vai pegar ali um público direcionado. Eu dei o exemplo de adestramento de cachorro. A gente vai fazer um vídeo voltado para aquele público, tá? Falando exatamente com aquele público e com isso, a gente ali vai ter um anúncio totalmente ali direcionado para aquele cliente. E isso vai facilitar a gente ter um engajamento maior e tendo um engajamento maior, a gente consegue ganhar ali no leilão da qualidade. Aí, entra uma nova sacada. Que o Facebook, ele faz o quê? Eu sei que se eu tiver ali um anúncio bom, um anúncio direcionado, um anúncio falando diretamente ali para aquele meu cliente, ele vai ver que muitas pessoas vão se identificar e com isso ele vai mostrar ali para mais pessoas. Porém, também eu preciso ter uma verba relativamente boa ali para mostrar e também para me ganhar de outras pessoas. Porque muitas pessoas também fazem bons criativos. Mas, existe uma sacada aqui para quem está começando, que é bastante útil para você dar esse start, que é o quê? Você fazer anúncios com baixo orçamento. E por que você vai fazer anúncios com baixo orçamento? Eu sei que muita gente agora vai falar assim, Henrique, mas peraí, você falou que você tem que ter um equilíbrio em questão de valor e também de quantidade. Isso é verdade. Porém, o Facebook, ele tem uma coisa que, quando a pessoa está começando, ele sabe que a pessoa geralmente vai colocar um valor baixo. E com isso, ela quer ter resultado. Porque, para para pensar, se você começa a colocar ali um dinheiro no Facebook e você não vê resultado, o que você vai fazer? Você vai simplesmente tirar e vai parar de anunciar. Então, ele quer que você tenha resultado. E o que ele faz? Ele geralmente, as pessoas que têm um baixo orçamento, porém, tem ali uma qualidade boa do criativo, ou seja, estão ali dentro do leilão da qualidade, ele vai impulsionar melhor e também vai te colocar nos melhores leilões. Claro, o que vai fazer você ganhar o leilão vai ser a qualidade do seu anúncio. Porém, ele vai te colocar sim nesses leilões, que geralmente só as pessoas ali que estavam investindo um pouco mais estarinho, porque ele quer que você venda. Então, qual que é a estratégia que a gente vai utilizar? A gente vai pegar um público específico. Claro, você vai fazer toda aqui a parte da configuração, na questão do interesse, da questão da idade, do gênero. Vamos colocar aqui, homens de 18 a 50 anos. Enfim, você vai olhar, você vai ver também qual que é o posicionamento que mais converte. Isso aqui, a gente tem vários vídeos no canal que eu ensino como você pode fazer isso. Vou deixar até um no card aqui, eu aconselho que você veja. Porém, a sacada está aqui, tá? A gente vai colocar o orçamento de R$5,50, que é o orçamento mínimo que a gente pode colocar, que no caso é um dólar. E a gente vai deixar apenas um público, tá? Só o público que você quer ganhar, o leilão, que é o público direcionado. E aqui, você vai colocar o seu criativo em vídeo. Então, você vai colocar um criativo aqui em vídeo. Vai ser um só. E aqui, você vai duplicar. Vou colocar aqui, ó. Conjunto 1. Você vai duplicar pela quantidade máxima de verba que você consegue suportar. Tá? Então, sim, se teu caixa permite você ter ali, sei lá, 50 conjuntos de R$5,50, perfeito. Mas se teu orçamento permite que você consiga só ter 2, coloca 2. Pelo menos, é importante que você comece, tá? Não se prende. Se você tem ali um orçamento de R$50,00 por dia, você vai colocar R$50,00 por dia, dividido por R$5,50. Então, logo você sabe que você pode ter 9 conjuntos diferentes. Quanto mais conjuntos, é melhor, tá? Mas não se prende a isso. Aqui, vamos dar um exemplo de duplicar. Vamos colocar de 5 conjuntos diferentes. Duplicar. E aqui, ó. Eu tenho 5 conjuntos diferentes. Eu posso até aqui, ó. Colocar conjunto 1, conjunto 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Aí, aqui, a gente vai alterar apenas os criativos. Você vai fazer um novo criativo aqui. Novo criativo em vídeo. Novo criativo direcionado. Esse aqui, a gente vai fazer outro criativo. E aqui, outro criativo. Por quê? Você não sabe qual criativo vai dar bom. Porque pode ser que um criativo que você faça, ele tenha sentido. O outro não tenha tanto sentido assim. Então, você tem que testar. Então, aqui, a gente vai estar testando para um conjunto só. Um público só também. E vou estar testando cada conjunto com criativo diferente. Porque aí, eu vou entrar nessa questão de estar colocando o orçamento baixo. Eu vou estar fazendo um anúncio direcionado. Um anúncio ali totalmente bom para aquela pessoa, para aquela comprar, que vai resolver aquela dor. E com isso, eu vou conseguir ganhar os leilões. Porque o Facebook está vendo que você vai estar colocando pouco. Ele vai te colocar nos melhores leilões para que você venda. Claro, você vai ter feito a sua parte também. E você vendendo, você vai conseguir ali escalar as suas vendas. Aí, depois, você consegue sim, tranquilamente, ir colocando ali aos poucos a sua verba. E aumentando a sua verba aos poucos para você vender cada vez mais. Porque também, a sua verba que você vai colocar com o tempo vai ter que ser proporcional ao valor que você quer ali ganhar no dia. Não adianta nada você colocar R$6,00 por dia querendo ganhar R$1.000 por dia. Não faz sentido nenhum. Então, tem que ser uma coisa proporcional. Essa estratégia vai servir para te dar ali um empurrãozinho para que você consiga vencer os primeiros leilões, entender qual que é o melhor criativo, depois você fazer todo o processo de escala. Aplica isso e você vai ver como vai ser poderoso e você vai ganhar muitos leilões dentro do Facebook Ads. Agora, não adianta nada você entender toda essa parte e não saber como escalar, não saber como impulsionar ainda mais as suas vendas e como ter as melhores estratégias. Então, para isso, aconselho que você clique no primeiro link da inscrição. Lá tem meu treinamento com especialista em tráfego pago, ETP. Eu te ensino todas as estratégias que estão funcionando aqui no mercado, que estão fazendo ali muita gente ganhar, muita grana mesmo. Então, aconselho que você clique para você mudar a sua vida também. Beleza? Então, se você curtiu esse vídeo, deixa teu like, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis! Tchau, tchau, tchau!